Vamos, capricha, pé. Eita, caralho. O Paulo vai quebrar a mão ali, as boas minhas todas. Tá melhor. Que bom é essa? Que bom é essa? Vai, legal. É, essa travou legal, hein? É, go! Vai! Yeah! Go! 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 Olaço, caralho! Rapaz, bota a bola no chão. Pau nele, Lucas! Bala! Eita, caralho! Eita, caralho! Eita, caralho! Eita, caralho! Cadê o cartão? Cadê o cartão? Quem quiser, caralho! Quem quiser com o 9-7! Bora, pegar a linha! Pega a bola! 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 Obrigado.